Música 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 A modinha, rebato e vinte, já foi embora Porque a hora de fazer fumaça é toda hora Cê tá ligado com isso que eu tô esperando, tô falando Eu sou Jessy agora e eu vou me inspirando Galera de Siterói, SG, rapaziada Bárbaro, Luquim, já tem boiça com a legalizada Eu sou Jessy, eu tô ligado na rima, ninguém desmerece Cê tá ligado com algum consciente É foda isso, a quatiara tá batindo os quatro pés É isso que nós gesta, é isso que nós degustas Cê tá ligado com a rima que já vem e o sol degustas Cê tá ligado nisso, vem na moral Barbarulho aí, conhecimento, bagulho é surreal Vem, vem Terceiro áudio, tá tá Batalha, tu conhece, Leon Vem, geral, vem Vem, geral Vem, geral É batalha do conhecimento Eu vou mandar improvisando Eu sou Jessy, eu chego fino Com os aliados, mano, se esconde no PM, esse herói Cê tá ligado, nós é tão pra toques Os PM se esconde de voz Aqui você me é todo louco Eu pego o microfone, eu tô aqui pra andar louco Por quê? É batalha do conhecimento Parceiro, eu vou fazer aqui todo o meu talento Você tá ligado com o que é rima, você sabe Talento é pra qualquer um Talento é só pra quem sabe Por quê? Talento presta atenção Eu sou Jessy, eu vou mandar dar fim Provisação, por quê? A gente sabe que não é aquele Talento você não adquire, você rice com ele Zona Norte tá na casa novamente Salve F2, minha Zona Norte Salve Sante Salve Caioá Eu amo a minha zona, neguinho Ó, ó Aí, sem xenofobia Atravessei a pote de barca pra fazer a poesia Então, aí vai, eu viro Se eu não vendo o meu não Vou fazer rap aqui a comprar o Pedro Marral Pode me agarrar, pode me escrever Eu sou um batalhador e no futuro eu vou vencer Eu quero dinheiro Não vou sair do meu filho sem dinheiro Vou mudar o futuro pro meu filho Aí, meu parceiro, eu tô na beira do abismo Infelizmente, sou refém do capitalismo Eu sou um refém, você também é Só de refém, se lá vai ter que andar a pé Andar a pé, não Todo mundo quer um carrão Todo mundo sonha em um dia com provação Olha, eu não vou perder numa calma Enquanto eu não tenho mansão Eu faço rap morando em frente à vala